Olá pessoal, tudo bem? O vídeo a seguir é o workshop de LinkedIn dado pelo Vinícius Augusto, que é recrutador na empresa Base2. Devido a alguns problemas no software de gravação, parte da introdução do Vinícius e a resolução das imagens não ficaram muito boas, não. Então, eu peço desculpas. Mas as informações estão todas aí e eu espero que elas sejam úteis para vocês. Então é isso aí, galera. Abração. Bom, sobre mim, né? Eu sou psicólogo, sou graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Atuo com recrutamento de seleção, tem aí seus dois anos, dois anos e pouquinho, tá? Mas tenho outras experiências também, já atuei na área de assistência social, já atuei com recuperação e independência química, educação de jovens e adultos especiais e mais umas outras coisinhas aí, né? E aí, como eu falei anteriormente, eu estou hoje no RH da Base2. Quando eu falo RH, é interessante trazer que o conceito de RH mudou, né? Porque as pessoas mudaram. É uma geração nova que está chegando no mercado de trabalho. Então, a gente precisa lidar com as coisas de uma forma diferente, né? Não é só para fazer marketing. É porque realmente o manejo precisa ser diferente, né? Então, hoje a gente trata RH como gestão de pessoas, né? Isso aí vai desde o processo de admissão até o processo de demissão, né? Passando aí por benefícios, por questões, né? Da pessoa ali durante o trabalho. Seja uma dúvida numa atuação, uma dúvida num benefício, né? Então, eu acho importante deixar claro que eu sou o recrutador, mas eu também sou um pouco mais do que isso, né? Ah, eu também, antes de avançar aqui, eu acho interessante diferenciar, né? Hoje a gente tem muitos recrutadores e a gente tem o pessoal de talent acquisition, né? Aquisição de talentos. Qual que é a diferença? A diferença é simplesmente na forma que eles trabalham. Como recrutador, eu estou buscando uma pessoa específica para um cargo específico. Quando eu trabalho com talent acquisition, eu estou buscando pessoas para um banco de talentos. Porque quando eu tiver uma vaga, eu vou ter um pool de profissionais ali competentes para eu, né, sondar e fazer uma apresentação, né? Como o Daniel falou também, a Base 2 hoje, ela não tem um produto próprio para oferecer para os clientes. Então, a gente trabalha com alocação. Basicamente, o cliente vai ter uma necessidade e ele vai buscar a Base 2 para alocar um profissional ali dentro, né? Nessas áreas que eu falei para vocês. Bom, então, hoje o LinkedIn, ele é a maior ferramenta de recrutamento, né? Por quê? Ela une a parte profissional, né? A parte da mão de obra com quem oferece a mão de obra, né? O LinkedIn nasceu em 2002, foi lançado em 2003. É uma rede social profissional, né? Como eu falei aqui. Em 2015, a gente teve o... A gente, né? Usa tanto negócio que já temeu. Em 2015, ele teve esse número de 347 milhões de usuários. É um número impressionante em mais de 200 países, né? Se você for pegar 2021 com pandemia, eu nem achei esse número, para ser sincero, né? Eu acho que em junho de 2015, né? Não pus a data aí, mas acho que foi em 2015 também. A Microsoft comprou o LinkedIn, foi a compra mais cara deles, né? 26 bilhões de dólares, né? Então, assim, é uma proposta muito boa. E hoje, né? Com a pandemia, e não só com a pandemia também, com essa questão de profissionais buscando experiências fora do país, o LinkedIn une muito isso, né? Essa facilidade de você conversar com quem está recrutando, com quem está contratando, mesmo você estando de casa, de chinelo, né? Bom, listei aqui alguns principais. Usos do LinkedIn, né? O principal recurso do site é criar conexões. E elas têm três níveis. De primeiro, segundo e terceiro grau. Então, eu e o Daniel, nós somos primeiro grau. Eu, o Daniel e o Lucas é segundo grau. Eu, o Daniel, o Lucas e o Carlos, aí já é terceiro grau. Isso só quer dizer, num sentido de como as nossas buscas vão direcionar isso. Eu posso buscar pessoas do meu primeiro grau, do meu segundo grau, ou do meu terceiro grau, ou de todos, tá? Como eu falei, né? Eu uso o LinkedIn levantado para encontrar trabalhos e pessoas buscando oportunidades. Então, é legal porque é um nicho de quem oferece e de quem busca, né? Parece muito bonito quando eu falo, né? Que funciona muito bem, que todo mundo faz uma entrevista. Não é. Mas eu acho muito relevante eu trazer uma vulnerabilidade dos recrutadores, né? E que eles também são humanos. E nem todos os processos são muito bem estruturados. Então, da mesma forma, né? Eu, como psicólogo, sei que tem muito psicólogo ruim por aí. Então, da mesma forma que você procura um profissional e cai num profissional ruim, você pode cair num processo seletivo ruim, né? Às vezes não é a pessoa que não tem a habilidade, a expertise que o recrutador está procurando. Às vezes é o recrutador que não soube explorar isso, tá? Então, eu acho que um primeiro ponto aqui é sobre isso, né? Entender que tem dois lados também, né? As empresas podem listar as vagas e usuários podem criar notificações sobre as vagas. Então, por exemplo, vocês, né? Eu não sei se no curso de física vocês veem linguagem de baixa programação, C, C++. Provavelmente vê, ou pelo menos, a lógica de programação, né? É isso, Daniel? Eu tô... A gente aprendeu C quando eu entrei na faculdade, a gente aprendia C, né? Agora passou pra Python. E tem uns que aprendeu também, eu acho que nem considero muito, né? Aham, legal. Vocês têm a disciplina de lógica de programação ou lógica? Introdução à programação pra físicos é... Ela tem uma lógica de programação nela, mas ela é mais voltada pra cálculo matemático. Entendi. Pega uma fórmula complicada e joga ela no Python. Saquei, saquei. Bom, então assim, né? Então, por exemplo, vocês estão estudando Python, né? Legal, uma ferramenta muito boa. Porque ela é muito versátil. Você pode usar ela tanto pra análise de dados quanto pra desenvolvimento de sistemas, né? E automação de processos. Então, por exemplo, pô, tem o Python. Vou criar uma notificação. Sempre que uma nova vaga de Python for listada, eu vou receber uma notificação. Então, tem alguns até esquemas que você consegue fazer que você se candidata meio que automaticamente pra quando uma vaga daquele tipo surge, né? Então, e da mesma forma, o LinkedIn, ele traz pra nós, recrutadores, alguns profissionais que têm aquelas habilidades ali listadas. Bom, LinkedIn Premium. O LinkedIn Premium, ele é um recurso muito legal porque ele te dá umas funcionalidades que o LinkedIn normalmente não te dá. Deixa eu ver. Tá. Isso aqui é só uma interface, né? Do LinkedIn. E aí, já já eu volto no Premium porque eu sei que tem uma outra lauda aqui que fala isso. Essa interface tá um pouco antiga, esse LinkedIn nem é meu, eu só peguei da internet mesmo pra exemplificar. É basicamente uma rede social, né? Não tem muito segredo, você tem um perfil, você tem uma timeline, você tem algumas sugestões, e lá em cima as barras pra você acessar suas conexões, pesquisar suas vagas, ver suas mensagens e suas notificações, além de um campo de busca. Bom, toma uma interface muito intuitiva, similar a qualquer outra rede social. E a atenção que eu trouxe é nessas janelas, nesses botões ali no campo superior, que é onde conexões, né, que hoje chama minha rede, vocês verem aqui que esse print aqui tá um pouco desatualizado. Não, na verdade tá certo, minha rede. Eu que tô doido. Minha rede, vagas, mensagens e notificações. Então, minha rede são todas as pessoas que estão te adicionando ou todas as pessoas que você tem como conexão. Vagas, você vai abrir uma página de busca de vagas. mensagens, não preciso explicar, e notificações, vai ser ali toda a interação, seja com o seu perfil ou com alguma publicação que você interagiu. Bom, LinkedIn Premium. Ele é essa opção paga, né, ela te dá acesso a um recurso chamado LinkedIn Learning. É um negócio muito legal, né, ele te dá acesso a cursos gratuitamente, eu coloco em aspas, porque você precisa pagar o LinkedIn, né, o LinkedIn Premium. Mas você tem um teste gratuito nele, então, assim, você pode cancelar depois do primeiro mês, antes, né, de terminar o primeiro mês. Que aí você tem acesso a muito curso, muito material de estudo, de todas as áreas, tem coisa de tudo, assim, seja, de como participar de um processo seletivo, de como se portar numa situação, às vezes um curso de Excel, um curso de PowerPoint. Eu não sei se tem de Python, essas coisas, mas se não tiver, deve ter pelo menos uma introdução, né, a isso. Bom, e também tem um outro recurso, que é o tal do e-mail. Isso aqui é um negócio muito legal, porque você consegue, você só consegue mandar uma mensagem pra outra pessoa se vocês tiverem uma conexão. Então, o e-mail, ele pula essa etapa. Você pode enviar mensagem pra todo mundo, independente se você tem uma conexão com ela ou não. Isso é legal porque te dá acesso aos recrutadores, né. Então, eu particularmente gosto muito quando a pessoa, ela é proativa, ela me adiciona, fala, Pô, Vinícius, valeu, muito obrigado por ter me aceitado, né, tô buscando alguma oportunidade, meu perfil tá aqui, caso você tenha alguma dúvida, vamos trocar uma ideia pra gente, né, tentar fazer essa conexão valer de alguma coisa, né. Esse e-mail é isso, porque muitas vezes a gente recebe muitas solicitações. Infelizmente, o LinkedIn, ele limita, né, se não me engano, são 3 mil conexões, ou 5 mil. Então, assim, chega uma hora que eu, no meu profissional, eu preciso ter um pool de pessoas pra eu consultar quando eu tiver uma vaga pra trabalhar com ela. Então, assim, a premissa aqui é que as minhas conexões têm que ser aderentes com o que eu busco. Então, o meu LinkedIn vai ter muita gente de TI, porque é com isso que eu trabalho, né. Mas o LinkedIn também é muito mais do que só TI. Porém, eu não preciso mentir pra vocês aqui, porque o mercado de TI tá bombando, né. Transformação digital, né, a gente teve a revolução industrial, agora é a revolução digital. Então, tem muita demanda pra ser feita e outras que já estão sendo feitas. Então, acaba que o LinkedIn é um nicho muito rico de profissionais de TI, né. Quando eu falo de TI, não necessariamente de uma formação em TI, mas de uma atuação ali, né, com o meio computacional. Ele também te deu um recurso legal que quando você faz uma candidatura pra uma vaga, ele te mostra aderência com aquela vaga e ele te compara com outros profissionais que se candidataram com aquela vaga. Isso é legal porque te dá um norte do que que seria interessante você ter pra você ser aderente com aquela vaga. Seja um curso, um segundo idioma, uma formação, né, uma pós-graduação, ou algo desse tipo, né. Isso é legal no sentido de direcionamento de carreira. Bom, por que criar um perfil no LinkedIn? Porque sim, né. É marketing digital. Então, é uma forma muito, é uma forma gratuita, né, de você ter um destaque e fortalecer essa sua identidade digital pra você estar lá no meio das buscas. Porque hoje, 72% dos recrutadores usam o LinkedIn pra buscar profissionais, né, foi uma pesquisa relativamente recente sobre as fontes de busca de profissionais, né. Bom, então vamos dar umas dicas aqui de montar um perfil. Eu listei 10 aqui, né, mas com certeza tem mais, tá. A primeira é a foto. Todo mundo gosta de ter uma foto bonita ali e tudo mais. Eu, particularmente, nunca reprovei uma pessoa no processo seletivo por ela ter uma foto diferente, assim, falando, com efeito e coisa do tipo. Mas é legal você ter uma foto interessante, né, numa foto muito achatada, com a qualidade muito zoada. Às vezes você clica na foto da pessoa, assim, nossa, que foto, né, deixa eu ver a pessoa. Aí você clica e a foto é, tipo, desse tamanho. Você não consegue nem ter noção da pessoa, sabe. Você não sabe muito bem o que você espera ali. Não que a gente julgue pela aparência, mas é, a gente cria uma imagem da pessoa, né. Querendo ou não, a gente também tem expectativas com aquele perfil, né. E eu acho que tudo começa pela fantasia. Bom, então, a outro ponto também é não subestimar a imagem de fundo. Assim como o Facebook, como o Twitter, né, a gente tem uma imagem de template pra ficar ali no fundo. Então é legal você pôr algo que seja aderente com o que você faz, né. Por exemplo, se vocês gostam de dados, né, então vamos colocar alguma imagem relacionada à análise de dados, por exemplo. Uma imagem de uma paisagem legal, né. É melhor ter alguma coisa do que não ter nada, né. Mas, mais uma vez, não é algo que o recrutador vai falar, hum, vou escolher esse perfil porque ele tem uma imagem de fundo e é que ele não tem. Mas isso diz de um cuidado, né. Isso diz de uma apresentação ali. O outro ponto também é sobre o título. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vai ter um monte de mensagem, um monte de notificação. Por favor, não estranhem, tá. Porque o LinkedIn não para, o pessoal depois do expediente começa a mandar mensagem e tudo mais. Eu não sei se tá pequeno. Tá pequeno pra vocês? Vocês estão enxergando direitinho? Eu tô enxergando bem, mas se você quiser, se você dá um zoom... É porque minha tela é grande, eu vou, tipo... Quantos por cento aí? Melhorou? Melhorou bastante, melhorou bastante. Tá, se precisar de mais alguém... Eu não tô vendo o chat, mas, né, eu abro o microfone e pede que eu dou um jeito aqui, tá? Não, tá ótimo agora. Perfeito. Tá, então assim, esse aqui é o meu perfil no LinkedIn, né. Então, vou me apresentar aqui. O meu perfil no LinkedIn é esse, tá. Eu tenho o meu nome e eu tenho o meu título. Quando eu falei aqui desse título da sua apresentação, eu achei um... Nossa, me fugiu a palavra. Um termo muito legal que é apresentação de elevador. É quando você tá trocando uma ideia ali em um minuto, enquanto o elevador tá subindo no andar, a pessoa meio que sabe quem que você é, o que que você tá fazendo, né. Então, isso aqui é um ponto muito legal. Então, o título, ele vai orientar as nossas buscas, que é algo que eu vou falar um pouco mais na frente também. Bom, beleza. Então, ter um título aderente, né, é algo válido. Então, seja tipo Python, né. Analista de dados. Então, você coloca análise de dados, ou analista de dados. Data analyst, se você quiser fazer uma graça em inglês, né. Beleza. Conte a sua história no sobre. O meu, confesso, tá um pouco desatualizado. Eu preciso mexer nele. Ó, mas basicamente, eu tô me apresentando. Meu nome é Vinícius, sou psicólogo formado pelas Ciências Médicas. Tenho grande interesse em utilizar as técnicas e ferramentas oferecidas pela psicologia para contribuir de uma maneira construtiva e positiva em diferentes cenários. Possuo vivências nas áreas de recrutamento e seleção, dependência química, transtorno do espectro autista e deficiências intelectuais. Como recrutador, possuo certificação de Tech Recruitment pela DevSkiller e gestão de pessoas pelo SEBRAC, além de recrutamento e seleção comportamental pela Universidade Solids. Tenho embasamento em temas relacionados à gestão de pessoas, Headhunting, Employer Branding e Candidate Experience. Minha motivação é sempre prestar um bom serviço, prezando pela ética e responsabilidade. Tenho como qualidades um bom raciocínio lógico, trabalho em equipe, poder de observação e escutativa. Me apresentei muito bem, falei um pouco de mim, da minha formação, das minhas experiências, das minhas habilidades. Então, isso aqui é algo muito legal, porque mais uma vez vai cair no lance das buscas que eu tô falando. E aí, mais uma vez, eu preciso avançar alguns passos pra eu chegar lá. Bom, enriqueça suas experiências e formação. Aqui também tá mais uma maldade, que é basicamente isso aqui. É descrição de conteúdo. Então, hoje, por exemplo, na base 2. Tô há sete meses na base 2. Eu sou responsável pelo processo de recrutamento e seleção de profissionais da área de TI de ponta a ponta. Prospecção e abordagem de candidatos com perfis aderentes às vagas, além da condição de entrevistas por competências e manuseio de ferramentas de busca ativa e passiva. Rotinas de gestão administrativa de todas as etapas do processo seletivo. Quando o recrutador vai bater o olho no meu perfil, é legal ele saber o que eu faço. Imagina se a pessoa coloca desenvolvedor. Tá, você desenvolvia o quê? Front-end, back-end, full stack. Qual linguagem? Você utilizava C Sharp? Você utiliza JavaScript? Angular? React? Delphi? COBOL? O que você faz? Então, mais uma vez, além de me orientar na busca, orienta na pesquisa. E aí, mais uma vez, lá na frente eu vou falar disso. Porque é um termo... É um conteúdo um pouco mais complexo. Eu preciso... Eu não preciso... Eu preciso falar dele como um tudo. Inclua todas as suas competências. Aqui a gente tem, mais pra baixo, competências e recomendações. Além de algumas certificações. Não tá aqui, né? Não coloquei, tá vendo? Então, inclua todas as suas competências. Então, eu tô colocando competências e formação. Tá vendo? Licências e certificados. Então, eu fiz um testezinho online. Esse aqui não tem proficiência nenhuma, mas deu que meu inglês é nível C2. Tem um curso de Employer Branding. Tem um curso que eu fiz com o LinkedIn Premium. People Analytics. Plano de desenvolvimento individual. Recrutamento e seleção. Gestão de pessoas. Uma certificação do PipeFi, que é uma ferramenta que a gente usa. E um curso de recrutamento que eu fiz pela DevSkiller. Além de algumas competências que eu coloquei. Office. Recursos humanos. E recrutamento. Mas eu posso colocar algumas outras, tá vendo? Psicologia. Gestão de RH. Transformação. Algumas outras ferramentas. Photoshop. Corel Draw. Windows. Inglês. Como idiomas. Outras competências. Beleza. Troque recomendações. Isso aqui é mais aqui embaixo. As recomendações é basicamente fazer um depoimento. Deixa um scrap no meu mural. Não sei se vocês são dessa época não, mas quem é, entendeu. Então, assim. Basicamente, aqui é recomendação profissional. Então, aqui. Por exemplo. Eu concedi cinco e recebi três. A Gabi e a Letícia, elas trabalham comigo na base dois. E a Fernanda é uma amiga minha da escola, né? Da faculdade, no caso. Uma pessoa incrível. Ela hoje, ela trabalha com recrutamento, mas na área de construção civil. Então, é muito legal você trocar essas recomendações. Porque você tem um pouco... Às vezes, se a Gabi fez uma recomendação para o Daniel, por exemplo. E, poxa. Estou fazendo processo seletivo com o Daniel. Deixa eu ver o perfil dele. E tem uma recomendação de uma pessoa que eu conheço. E eu venho. Vinícius é sensacional. Possui características bem particulares. Eu espero que seja bom, né? Características bem particulares. Isso faz com que ele seja um profissional diferenciado. Pô. Então, olha que legal. O que a Gabi falou do Vinícius, né? Então, mais uma vez. Tudo começa na fantasia. Então, a gente primeiro monta uma pessoa ali na cabeça. A gente monta um perfil para a gente ver a aderência com aquela vaga. Explore todas as oportunidades de se promover. Isso aqui também cai no ponto 9. Interage e mantenha o perfil atualizado. Aqui a gente tem... Mais para cima. Aqui. A gente tem o campo de atividades. O campo de atividades é uma parte bem legal. Porque eu posso ver as atividades que são direcionadas a mim. Ou que eu interagir. Então, por exemplo. O Ricardo John Sil. Ele é pai. A gente fez um evento lá na Base 2. Que é sobre o Dia dos Pais. Então, a gente fez um mimo para eles. Temos um kitzinho, né? Um balde de pipoca. Com alguns copos. Uma almofadinha. O pessoal aproveitar nesse Dia dos Pais. Então, poxa. Olha para você ver a interação dele. Como é bom ser lembrado. Obrigado por tudo, Base 2. Então, assim. É conteúdo. É marketing. No fim das contas, tudo é marketing, né? Então, tem muita coisa que acontece, né? Muitas pessoas postando certificações, por exemplo. Acabei de fazer esse curso. Achei ele muito legal. Participei desse evento. Um depoimento lá da Base 2. Um conteúdo legal. Então, é visibilidade. Eu acho que isso é muito válido nos dias de hoje. E o último ponto aqui é a URL customizada. Não sei se vocês perceberam. Nem sei se está aparecendo. Mas a URL, ela é meu nome. Vinícius Augusto SB. Normalmente, o LinkedIn. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele vai fazer alguma coisa aleatória. Por exemplo, o Jonas. Não sei se foi ele que fez isso aqui. Ou se o e-mail dele é jonas-nascimento83. Arroba gmail.com. E o LinkedIn entendeu que era isso. E colocou isso como padrão. Mas se você vier aqui nas configurações de privacidade. Ele, em preferência de conta. Em algum lugar aqui. Ele tem uma opção que você edita sua URL. Deixa eu ver se eu tenho um campo de pesquisa aqui. Privacidade dos dados. Não. Visibilidade, talvez. Visibilidade do seu perfil. Perfil público. Endereço de e-mail. Sobrenome. Enfim. O LinkedIn atualiza sempre. E às vezes ele tem as opções muito claras. Às vezes ele tira elas dos lugares. Mas ele tem essa opção. Eu posso. Quem tiver alguma dúvida. Alguma dificuldade com isso. Pode dar o grito. Que eu dou um jeito de achar essa função aqui para vocês. Mas ele tem essa opção de você customizar. A sua URL. Então é mais uma vez a apresentação. Ah, qual que é seu nome lá no LinkedIn? Vinícius. Putz. Quantos Vinícius não deve ter no LinkedIn? Então eu falo. Ó, minha URL é Vinícius Augusto SB. Então a pessoa vai lá. LinkedIn.com. Barra Vinícius Augusto SB. E aí ela já me acha com mais facilidade. Tá? Só dicas simples. Só para você estruturar seu perfil. E ele ter uma apresentação legal. Porque eu confesso que eu olho se a pessoa tem um LinkedIn organizadinho. Não quero expor ninguém. Mas sei lá. Vamos pegar um LinkedIn de alguma pessoa aqui. Que aparecer no meu feed aleatoriamente. Vamos ver. Deixa eu ir se lendo. Ó, a Joyce Lennie não descreveu as experiências dela. Essa aqui ela descreveu. Tá vendo? Então isso aqui me orienta muito na busca dela. Quando eu fizer aquela pesquisa que eu falei pra vocês. Vamos ver. Olha, tem uma recomendação. Ela não tem nenhum curso. Tá vendo? Não sei se ela não fez ou se ela não quis colocar. Mas isso é uma coisa que eu olho. Olha, é uma pessoa que estuda. Pessoa que corre atrás das coisas. Então é uma pessoa que tem uma abertura. Tem uma facilidade. E tá em constante formação. Querendo ou não. Pra ter isso é algo muito relevante. Bom. Como nós recrutamos? A gente hoje usa busca ativa e passiva. E a gente tem uma ferramenta que é chamada de LinkedIn Recruiter. Essa busca ativa, ela é quando eu vou procurar uma pessoa. E a busca passiva é quando eu venho aqui no LinkedIn da base 2. E crio uma vaga. E as pessoas vêm até mim através... Nossa, a internet tá? Quando as pessoas vêm até mim buscando oportunidades. Então hoje aqui na base 2 a gente tem essas três vagas aqui fixas. Elas sempre vão estar aqui. Porque são as maiores demandas da empresa. Mas às vezes tem uma vaga, sei lá. Desenvolvimento em Java. Desenvolvimento em React. Então isso acaba sendo uma busca passiva. A busca ativa é quando eu venho fazer uma busca com a palavra-chave. E aqui eu vou apresentar pra vocês o Recruiter. É uma ferramenta caríssima. Se não me engano é tipo 5 mil reais o ano. Eu sei que é pago em dólar. A empresa que paga. Mas aqui eu tenho uma interface totalmente diferente. É que eu crio projetos. E nesses projetos ele me traz alguns candidatos. Então por exemplo, pras vagas de desenvolvimento .NET. Ele me listou alguns profissionais. E aí eu consigo manejar eles aqui de uma forma mais ágil. ao invés de eu ter que ir manualmente em um por um. Então por exemplo, vamos pegar João Vitor Silva. Ele já me lista aqui as atividades dele. Tá vendo? E eu posso colocar. Se eu já contactei essa pessoa. Se ela já respondeu. Se eu não contactei a pessoa. Eu confesso que eu sou meio preguiçoso com isso aqui. Eu prefiro ir direto na pessoa. Porque particularmente eu gosto de deixar o processo seletivo mais próximo. Aqui, apesar de você conseguir isso também, eu gosto de ter a conexão da pessoa. Porque eu como recrutador vou buscar nas minhas conexões de primeiro, segundo e terceiro grau. Isso eu não consigo fazer aqui dentro. Mas aqui, por exemplo, eu vejo essa pessoa. Eu consigo enviar uma mensagem para ela sem nem adicionar. Eu tenho até alguns modelos aqui. Ó, com um clique eu já contacto a pessoa. Não preciso fazer nada. E aí, a pessoa vai receber a mensagem. Se ela tiver interesse, ela vai trocar uma ideia comigo. Se não, ela vai agradecer. Às vezes, não agradece não. Mas a grande maioria das vezes, a pessoa vem e troca uma ideia com a gente. A gente tem relatórios. A gente tem números, então. Por exemplo. Quantas contratações que o LinkedIn Recruiter influenciou? De julho de 2021 até julho de 2021 foram nove. Em junho, oito. Em maio, foram quatro. Média das pessoas que responderam os e-mails. Então, a gente tem esses números aqui também. Utilização de job slots, que são aquelas vagas que a gente colocou lá. Seguidores da empresa. Eu consigo ter métricas. Eu consigo mensurar qual é a imagem da minha empresa e do meu processo seletivo. Bom, beleza. Deixa eu voltar para a página inicial do LinkedIn, que eu preciso trocar, porque ele meio que vai para uma outra parte do LinkedIn. Alterar contrato. Não é isso aqui, não. Ok. Ó, o Félix acabou de postar aqui, ó. Fizemos um miminho, né? No dia dos pais, ele postou uma foto. Mandamos um cartãozinho para ele e tudo mais, né? É legal esse tipo de conteúdo, porque engaja, mostra que a pessoa está inteirada ali naquele processo, mostra que a pessoa gosta de fazer parte daquilo. Então, eu, quando sou um recrutador e vou buscar pessoas, geralmente eu busco pessoas que são engajadas, que elas fazem parte, né? Eu trato isso como sentimento de pertencimento. São esses tipos de pessoas que eu busco, né? Mas não é de cada empresa. Bom, e aí vem a busca que eu estou falando para vocês. É a tal da busca boleana. A busca boleana é um tipo de pesquisa que ela utiliza alguns operadores, né? E aí tem o AND, OR e NOT, na combinação de palavras-chave para audição, adição, alternância ou negação entre termos. Então, por exemplo, eu quero buscar um profissional que seja analista, né? Por exemplo, analista em Java. Se eu pesquisar apenas analista, ela vai me trazer analista em C Sharp, analista de desenvolvimento, analista de dados, analista de imagem, todo tipo de analista. Então, eu posso pesquisar, trazer termos que tragam também analista ou não tragam o analista, que traga só o que venha depois. Aqui está um exemplo, né? Deixa eu colocar aqui de apresentação. Bom, então a gente tem algumas condicionantes aqui. Aspas, ela permite que eu busque pela palavra ou frase exata, desconsiderando variações. Então, analista de desenvolvimento, em aspas, ele vai me trazer só analista de desenvolvimento. Com parênteses, permite que eu quebre a pesquisa em pedaço lógico e torna isso importante em pesquisas complexas. Então, eu quero uma pessoa que tenha, que ela seja analista de desenvolvimento em análise de dados. Então, eu quero uma pessoa que talvez manje de Python, por exemplo, né? Eu não vou pesquisar Python porque o Python tem diversos usos. Mas eu quero uma pessoa analista de desenvolvimento e análise de dados. Então, eu coloco ali, né? Essa pesquisa complexa, para essa pesquisa, porque ela tem um tom mais complexo, é um profissional mais específico. E aí vem o AND, OR, OR, NOT. E eles devem ser colocados em letra maiúscula, tá? E é um conector de adição, no caso. O perfil deve atender um critério A e um critério B. Então, eu quero um desenvolvedor C Sharp and desenvolvedor Angular. Ou posso usar também o OR. É um conector que ele atende um critério A ou B. Então, eu quero um desenvolvedor C Sharp ou um desenvolvedor Angular. Ele vai me trazer ou C Sharp ou Angular. Nunca os dois. Ou o NOT, que é um conector negativo e que ele não me traz aquilo. Então, por exemplo, banco de dados SQL. Vamos falar que eu não quero um profissional que mexa com banco de dados SQL. Eu quero qualquer outro, menos SQL. Então, eu procuro lá. Desenvolvedor C Sharp, NOT SQL. Então, ele vai me trazer todo mundo que desenvolve C Sharp e que não tem SQL no perfil. E aí, lembra que eu falei da importância de ter um perfil descrito? Porque o LinkedIn vai buscar as palavras com esses critérios. Através daquelas inscrições que vocês fizeram. Então, por isso que é legal enriquecer ali o máximo possível e descrever o máximo possível também. Seja com nome de ferramentas, com habilidades, com formações, com cursos, nomes de instituições. Essas que são as principais maldades aí na busca boleana. Bom, e o que os recrutadores buscam? Eles vão buscar requisitos obrigatórios para as vagas, requisitos desejáveis, cargos que eu encontro esses requisitos e empresas que eu encontro essas competências. Então, são quatro perguntas primordiais, mas elas estão muito voltadas, todas estão voltadas para habilidades. Algumas obrigatórias, outras desejáveis, outras de cargos que eu encontro essas habilidades e outro de empresas que eu encontro essas habilidades. E é isso, mais uma vez, reforçando da descrição, porque tudo cai na busca boleana. Do seu título até aquela parte do depoimentinho lá, da recomendação. Bom, o que a gente aprendeu até aqui? Ter uma boa descrição de perfil com palavra-chave, uma boa descrição de atividades com palavra-chave, um título que seja uma apresentação instantânea, fazer conexões e compartilhar suas conquistas. Então, basicamente, o que eu estou tentando passar para vocês aqui é formas de vocês facilitarem o encontro de vocês nesse mar de perfis. São 200 e não sei quantos milhões em 2015. Imagina quantos que não tem hoje, né? Fazer conexões no sentido, principalmente com os recrutadores, tá? Ou com pessoas que são, que já atuam na área, nem que seja para você trocar uma ideia. Tipo assim, pô, achei muito legal o desenvolvimento com Python, fiquei pensando na questão de automação de processos. Pensei aqui em fazer um bot para disparar, né? Quero fazer um troco, por exemplo. Época de eleição, vamos fazer um bot em Python para disparar mensagem, né? Sobre um candidato A ou B. Olha que legal. Tá, e aí o candidato te procura, quanto você cobra? Ah, eu cobro 3 mil reais para fazer a automação para você. E aí a manutenção que precisar extra, a gente acerta isso à parte, né? E assim, querendo ou não, parece até sacanagem eu falar isso. Mas se você teve uma ideia nova, ela não é nova. Alguém já pensou. Isso aí, na área de TI, você pode ter certeza que alguém já pensou antes de você. O GitHub é uma ferramenta muito útil, né? Que é onde o pessoal sobe os códigos deles. E sempre já tem muita coisa pronta lá, né? Então, às vezes, não tudo. Mas às vezes parte, às vezes o começo, né? Então, quem vai te ajudar a encontrar essas coisas podem ser pessoas que estão nas suas conexões, né? E compartilhar suas conquistas, naquele intuito do sentimento de pertencimento, de ter engajamento, de mover as pessoas a interagir com você na sua rede social. Porque se eu curto a publicação de alguém, as pessoas da minha lista de amigos, né? Das minhas conexões, elas vão ver que eu curti aquilo. Elas vão ver aquela pessoa. Elas vão ver aquele título dela. Eles vão ver a foto dela. Elas vão ver onde aquela pessoa trabalha, né? Então, é tudo sobre marketing e visibilidade, tá? Bom, fechou um pouco sobre o LinkedIn. Não acho que tem muito segredo, tá, gente? É uma ferramenta que, basicamente, vocês precisam descrever o que vocês fazem pra vocês serem encontrados, né? Subir conteúdo, subir certificado. Nem que seja um cursinho da Udemy, um curso da Alura, né? Eu sei que os eventos da UFMG também, né? Dão certificação, as mostras e tudo mais. Pô, se participou de uma mostra, se participou de uma iniciação, de uma empresa júnior, né? Tudo isso é experiência. Tudo isso é válido. E vocês devem colocar no LinkedIn de vocês, tá? Bom, pra fechar aqui, eu quero falar um pouco sobre o processo seletivo, né? Porque não adianta nada você ter só uma boa apresentação e não saber ir lá no vamos ver, né? Bom, como eu disse no começo, o RH mudou. Então, hoje a gente trata como soft skills e hard skills as competências comportamentais e técnicas, tá? Então, a gente chama de soft skills, que é comportamental, e hard skills, que é técnico, tá? Qual que é a relevância disso? Pra que que eu uso isso? Hoje é o 70-30. As empresas contratam pelo técnico e demitem pelo comportamental. O peso de 70 é o comportamental e o 30 é técnico. Pô, mas por quê? O cara vai me contratar mesmo sabendo fazer só um pouquinho? Talvez, tá? Não tô falando que é regra. Mas o técnico é treinável. O comportamental, não. Então, você não consegue se tornar... Claro, né? Não tô colocando vocês em jaulinhas e falando que vocês vão ser assim pra sempre. Mas é muito mais fácil você treinar uma pessoa pra desenvolver em Python do que treinar uma pessoa pra ter trabalho em equipe. É muito mais fácil você treinar uma pessoa pra fazer uma programação em C, C++, do que fazer a pessoa ter um espírito de liderança. Vocês concordam, né? Não tô ouvindo, mas eu acho que tá todo mundo balançando a cabeça. Espero que sim. Eu concordo. Infelizmente, o Google Meet, ele tem um limite de uma hora. Eu tô criando um outro Meet aqui agora pra poder... Pra gente poder migrar pra lá que a gente ganha mais uma hora pra conversar. Tá, tem quatro laudas aqui só. Já tá dando tempo já? É porque ele falou que vai fechar em cinco minutos. Eu vou mandar. Bota fé. Tá, faz lá. Eu fico aguardando aqui. Tá. Beleza, beleza. Eu já tô finalizando aqui, gente. Desculpa falar demais. Não, que isso. Eu tô feliz demais com tudo que você tá falando. Você tá doido. Ainda tem a parte das perguntas ainda que a gente vai mandar pra você. É, manda o link aí. Tô mandando aqui agora, peraí. Galera, todo mundo aí, ó. Entra no link que eu tô mandando aqui no... 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 No chat do... Da conversa. Aí no vídeo eu vou cortar essa interrupção. Pronto. A galera vai entrar aqui. Agora é só mudar a janela do OBS aqui. Um momentinho. Tá. Tá. Tá livre. Tá 100%... Tá 100%. Tá 100%... Tá 100%. A monthinho. Tá 100%. Tá 100%... Prontinho Acho que tá todo mundo aqui E o OBS já tá gravando, então pode continuar Desculpa a interrupção Bom, então como eu tava falando anteriormente É muito mais fácil você treinar um software Do que você treinar uma questão comportamental Então hoje, como eu disse As empresas estão demitindo muito mais pelo comportamental Do que pelo técnico Seja às vezes conversa fiada Às vezes por uma postura numa reunião Às vezes a forma que a pessoa Se coloca numa reunião Num time Às vezes a pessoa tem um ímpeto De falar mais do que o líder, por exemplo Talvez o líder não ache isso legal Ou talvez não seja da cultura Da empresa ter esse tipo de atitude Não é que você tem que ficar caladinho o tempo todo Mas quando você entra numa empresa Você sente a cultura dela Você sente se a empresa vai te dar abertura Pra falar o que você tá falando Então hoje É o principal ponto de demissão É comportamental E aí por isso que eu coloquei O 70-30 Porque no peso de 100% Que forma a sua totalidade 70% é comportamental E 30% é técnico Tá? Bom Tá meio pixelado Mas Temos aqui separado Soft skills e hard skills Então tô fazendo uma comparação Soft skill é o que você não coloca no currículo São aptidões mentais, emocionais e sociais Elas são qualificáveis Qualificáveis aqui vem Eu acho que vem no sentido de que Você, por exemplo É reconhecido Pelo seu espírito de liderança Você é reconhecido Pelo seu manejo em situações de conflito Por exemplo Tá? E as hard skills É o que a gente coloca no currículo A aptidões técnicas Certificações e qualificações E elas são facilmente quantificáveis No sentido que Se eu colocar pra vocês um teste de Python Eu consigo falar Se vocês foram aprovados ou reprovados Né? Então tem forma de mensurar Esse tipo de habilidade Bom Listei aqui 10 soft skills Que as empresas têm mais valorizado Comunicação Pensamento crítico Pensamento criativo Liderança Capacidades adaptativas Empatia Proatividade Trabalho em equipe Ética E tomada de decisão E uma pesquisa recente Acho que essa pesquisa foi desse ano Tá? O que o mercado tá levantando mais Né? De soft skills São criatividades Persuasão Colaboração Adaptabilidade E gestão de tempo Né? Principalmente nesses momentos De home office Né? Questão de adaptabilidade E gestão de tempo Querendo ou não Tem momentos que você vai ficar ocioso Tem momentos que não vai ter coisa Que você vai Que não tem coisa pra você fazer Tá? Mas o que você vai fazer nesse momento? Você vai fumar um cigarro? Vai na janela? Vai comer alguma coisa? Vai assistir um anime? Né? Não, né? Eu, por exemplo Quando eu tô ocioso Eu abro o LinkedIn E começo a adicionar um monte de pessoa Que tá fazendo sentido ali Pra aquelas vagas Que eu tô trabalhando Né? Então essas aqui São algumas habilidades Comportamentais Que o LinkedIn listou Que são as mais Encontradas No mercado de trabalho Bom, pessoal É o fim Me coloco à disposição Coloquei o meu LinkedIn Aí pra vocês Coloquei o meu e-mail pessoal Também, né? Não tô aqui Como base 2 Tô aqui como Vinícius Amigo do Daniel Então Isso Caso vocês tenham alguma dúvida Que vocês queiram trocar uma ideia Mais a fundo Vinícius Fiz meu perfil E tal Pode me adicionar lá Que eu dou uma olhadinha Falo se tá legal Alguma coisa que talvez Seria interessante fazer Né? Tô super disposto a isso O Daniel Me fala muito Da Saiba Então eu acompanho Não tão de perto Quanto ele Ou quanto vocês Né? Mas eu sei que é uma proposta Incrível Né? A gente sabe que o mercado Tá aí Né? E que tem inúmeras atuações E que Querendo ou não Seja na TI Seja na física Em si Né? Vocês dão conta De fazer um monte de coisa Né? E o LinkedIn É uma ferramenta Muito útil Pra vocês mostrar isso Pro mercado de trabalho Tá bem? Pessoal Muito obrigado Tá? Espero que todo mundo Me adicione aí Com perfil bonitinho Do jeito que eu Dei umas dicas aqui Espero que tenha sido Produtivo, né? Tô disposto a responder Um monte de perguntas Que vocês tiverem aí Você tá doido Só tenho a te agradecer Eu queria pedir pessoal Pra abrir o microfone E aplaudir o Vinícius aí Porque realmente Ele merece esse agradecimento O cara mandou bem demais Uma hora aí Muito obrigado Arrasou Valeu galera Obrigado Palma pra vocês também Que vocês merecem Me ouvir numa hora aqui Não, que isso Tá doido Você falou comigo Que o slide Era curtinho E que ia ter só o básico Você mandou bem demais Cara, mandou assim As informações Eu posso enviar pra vocês também Pra vocês terem aí Listados e tudo mais Queremos Queremos, por favor Eu tenho algumas perguntas Que eu queria fazer Assim, pra puxar A fila das perguntas É E Se alguém tiver Com alguma ansiedade Pra perguntar algo Pode ir na frente Eu deixo Sem problema não Alguém tem alguma vontade Uma dúvida Alguma coisa Que queira perguntar Que pensou Durante a apresentação Eu não Se quiser Fazer sua pergunta A vontade Beleza Então Vinícius Das perguntas Que eu quero fazer São de várias áreas Diferentes Envolvendo o LinkedIn Algumas pessoais Algumas mais gerais E algumas também Em questão de LinkedIn De empresa Por exemplo A gente quer ter o LinkedIn Da Saiba também Pra poder divulgar Tanto que Essa reunião A gente também Pretende Se a gente puder Ligar a câmera Pra gente tirar Um print E postar A fotinha Do workshop E tudo mais Pra gente poder postar No LinkedIn Que a gente teve Essa reunião Aqui hoje Vamos começar Pela questão Pessoal Imagina que você é Um estudante De física Recém-formado Ou então Em formação E você tem ali Algumas habilidades Na qual Você está querendo Você está querendo Criar o seu LinkedIn Para ser contratado Por uma empresa Mas por enquanto Você não tem muita certeza De onde você quer trabalhar Você não se encontrou Profissionalmente Você mais precisa De um emprego Do que estar Buscando uma carreira Eu queria saber Qual que é a visibilidade De um perfil Mais genérico Dentro do LinkedIn Você acha que ele tem Que ele é mal visto Ou que ele é Menos que isto Ou que sobra Pra ele vagas Menores O que é melhor A pessoa criar Eu acho que eu estou Complicando demais A pergunta Mas Mas eu acho que Eu entendi No sentido de Em vez de um Mais direcionado Por exemplo Ah eu sou Fulano de Tal técnico Em Python Que trabalha Dessa forma aqui Você cria um perfil Genérico Porque você ainda Não tem muita noção De como Atirando pra todo lado Tipo isso Como que isso é visto Olha Eu confesso Que aqui na base 2 Como que funciona A gente preza Muito por pessoas Que tenham experiência Na área Que tenham formação Na área de TI A gente não ignora Os outros perfis Mas a pessoa Precisa ter uma experiência Interessante Pra compensar isso Existe também O cenário Onde as pessoas Estão migrando De carreira Hoje por exemplo Tem a Tribe Não sei se vocês conhecem Mas é uma escola De desenvolvimento Ela é uma escola Que hoje oferece Cursos em JavaScript Com frameworks Angular, React e View Se não me engano São os mais utilizados Seja no front Ou no back-end Tem engenheiro Tem engenheiro Professor Tem gente que não tem formação Tem gente que Advogado Tem gente de todo tipo Tem gente de todo tipo E aí Essa pessoa vai falar Putz Será que isso aqui Não valeu de nada? Será que todas Essas experiências Que eu tive Trabalhando como engenheiro Que eu trabalhando Como arquiteto Trabalhando como advogado Não valeu de nada? Ao meu ver Vale Porém Cada empresa vai buscar O que ela está buscando A base 2 hoje Por exemplo Ela precisa Oferecer um serviço De qualidade Por quê? Porque a gente trabalha Com alocação Então a gente está Prestando um serviço Para um terceiro Então a gente precisa De ter pelo menos Um nível padrão De qualidade Que em teoria É o ensino superior Mas ele não diz de nada Porque às vezes A pessoa pode ter formado E ter colado Em todas as provas Né? E o cara que é formado Em direito Estudou sozinho E manja muito mais Do que aquele outro Querendo ou não De tudo Tudo é válido E tudo agrega Mas a importância É ter coerência Né? Eu por exemplo Coloquei no meu perfil Tenho experiências Com gestão de pessoas Tenho experiência Com dependência química Tenho experiência Com assistência social É E com Dependência química Também Por exemplo O que é que isso tudo Pro meu chefe Significou O Vinícius tem manejo Com gestão de pessoas Então eu trabalho Em todas essas experiências Tinha uma coisa em comum Que eu tava lidando Com pessoas Né? Então num cenário Desse tipo É interessante a gente Encontrar E fazer um perfil Coerente Né? Mas existe caso Onde a pessoa Trabalhou com obra Depois a pessoa Trabalhou com Engenharia Depois a pessoa Trabalhou numa padaria Né? E aí Não tem nada a ver Com nada É interessante a pessoa Agregar o que for relevante Não falando que o civismo Padeira é irrelevante Mas se o cara Teve por exemplo Duas experiências Na área de construção civil Seja como pedreiro Ou como engenheiro Por exemplo Né? E depois O mercado De engenharia Ficou péssimo E aí ele teve que pagar As contas dele A apresentação De um perfil Apenas com as vagas Com as experiências De engenharia É mais aderente Porque tem uma quebra Mas não significa Que aquelas outras Duas experiências Que ficaram atrás Lá da padaria Não signifiquem nada Mas querendo ou não A da padaria Vem primeiro Então é importante Ele deixar numa ordem Cronológica Que faça sentido Para o que ele está buscando É sempre importante Você na sua apresentação Se direcionar Para algum lugar Mesmo que você Não saiba qual Né? Procure uma coerência Procure os pontos Que ligam uma experiência Na outra Claro que não dá Para fazer milagre com tudo E aí você vai Pô numa balança Pô, será que essa experiência Na padaria Realmente Compensa colocar ela aqui? Será que ela vale De alguma coisa? Né? Se você hoje Está procurando um emprego Na área de construção civil Infelizmente não vai Talvez valha No sentido de Soft skills Talvez o cara Precisava ser ágil O cara precisava Né? Ser proativo Talvez ele liderava Uma equipe de padeiros Então Nesse ponto Talvez faça sentido Ter lá dentro Entendeu? É importante ser coerente Porque querendo ou não Não é tudo Sua apresentação pessoal Sim Faz muito sentido O que você falou E isso encaixa Até na minha outra pergunta Que era Às vezes as pessoas Têm experiências profissionais Que são Trabalha três meses Numa loja De shopping Ou trabalha Alguns meses Numa empresa específica E sai ou por demissão Ou sai porque quis Por algum motivo que seja É feio pra um recrutador Uma pessoa que teve Pouco tempo De trabalho Tipo assim Sujar a carteira É É o famoso sujar a carteira Assim Você teve pouco tempo E foi saindo de empresa De uma ou duas empresas Assim Isso fica feio De colocar no LinkedIn É melhor evitar colocar Ou é válido Colocar que essa experiência aconteceu Depende da área E depende da situação Né? Hoje por exemplo O tempo médio Do profissional de TI Numa empresa É três meses Três meses Não dá tempo De você fazer nada Três meses Não dá tempo De você fazer nada Mas pro cenário de TI Faz sentido Entre três e cinco meses Né? Mas agora Né? Por exemplo Você colocou lá Que foi uma experiência curta E a empresa passou Por questões financeiras E precisou te desligar Né? Talvez seja legal Você colocar essa informação Né? É O tempo A experiência Que foi curta Porque a empresa Passou por problemas econômicos Precisaram fazer um corte De profissionais Né? E fica muito claro Isso diz de uma ética De uma transparência Daquele candidato Né? Não no sentido De que Vou colocar tudo Né? Mas isso volta Na minha resposta Da coerência Né? Não acho Que seja problema Tá? Sendo que Sendo no critério Da coerência Tá? Se fizer sentido É válido Se não Talvez seja melhor Evitar Não no sentido De que Pô Aquele cara Ficou pouco tempo Naquela empresa Mas no sentido De que Não faz sentido Não tem importância Né? Entendi Entendi É Uma outra pergunta Ligada A LinkedIn Corporativo Então uma empresa Tem um LinkedIn E ela tem E ela administra Esse LinkedIn Dela Tem um responsável Uma pessoa Que administra Esse LinkedIn Dela O que que você Recomenda Assim Porque eu acredito Que a relação De empresa Pra 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 quem Tá procurando Um emprego É diferente Né? Você não vai São duas formas Diferentes de usar O LinkedIn Né? Uma tá ali Pra se divulgar Como empresa E tudo mais E talvez Pra ganhar Visibilidade Como Uma empresa Idônea Uma empresa Que tá ali Produzindo Crescendo E tudo mais E também Pra valorizar Os funcionários Que estão Dentro dela E o outro Tá procurando Um emprego Assim Então Coisas que você Recomenda Assim Por exemplo A gente vai Criar A gente já tem O LinkedIn Da Saiba A gente vai Divulgar ele mais E a nossa Intenção Principal É fazer com que A gente divulgue Os nossos Membros Nesse LinkedIn Pra que eles Consigam Ganhar uma força No recrutamento Então Ah olha O projeto tal Que foi feito Pela pessoa X e Y Fechamos o projeto Com não sei quem Fulano de tal Participou Desse processo Tudo mais Então a gente vai Estar sempre ali Fazendo essas postagens Você tem alguma dica Alguma coisa Que você recomenda Pra gente Nesse aspecto Você acha Que isso faz uma diferença Na carteira Pra divulgação Faz Porque é conteúdo Tanto pra você Quanto pra pessoa Gera engajamento Gera like Vai rodar na rede social Das pessoas de primeiro Segundo e terceiro grau Então isso Nunca morre Vai ficar rodando Lá pra sempre Fica rodando pra sempre Não para Claro que chega uma hora Que vai ter menos visualizações Que vão ter outros conteúdos Que vão ter enterrado Aquele Mas é muito válido Tem uma empresa Muito legal Deixa eu transmitir aqui Que eu acho Que vai bem Disso aí Que você está falando A Base 2 Também faz isso Mas eu confesso Que essa outra empresa Faz melhor Ela chama Ai que fome É uma empresa De entrega Pra cidades do interior Eles são lá De Maringá Do Paraná E aí Eles Fazem isso aqui Quer ver Publicações Tá com zoom Tá grande Tá de boa Tá A visibilidade Tá boa Aham Talvez Um pouquinho de zoom Pode tornar mais visível Pra todo mundo Tá Melhorou Olha isso aqui Olha esse conteúdo Sabe aqueles vídeos De Oscar Blá 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 Olha o que você vê Quem que faz Quem que faz É o Leonardo O que que você faz aqui Eu sou videomaker Eu produzo Dirijo Gravo Edito O que que você gosta De pedir O que que você faz De hobby Me conta uma história Uma curiosidade Uma curiosidade Olha que tipo De conteúdo legal 69 pessoas Curtiram Olha o videozinho Mostrando um pouco Do dia a dia Lá dentro Falando de vagas Certificações Ó Daniel Eu acho que são Duas pessoas Não é que é forte É que é bom É porque é bom O pessoal Produz um conteúdo legal E é frequente O conteúdo Então eles estão Na timeline O tempo inteiro O tempo inteiro Olha só Essa é verdade Eu sigo eles No Instagram Tipo Cachorrinho Vestido de roxo Comendo comidinhas O dia inteiro Exato Eles estão O tempo inteiro Tá vendo TikTok Ó Conheço Pessoal Eu fiz um processo Seletivo com eles Eu acabei não passando Porque eles são muito Leleques Assim Eu não sou Não sou assim não Então assim A minha cultura Não bateu com a deles Mas poxa Olha que trabalho Legal que esses caras fazem Legal mesmo Sabe Então tipo assim Pô Vai lá e fala assim Sei lá Olha só esse projeto Que a gente fez aqui Que legal Fizemos Sei lá Identidade visual De um De um Sei lá De uma empresa Fizemos identidade visual Dessa empresa Quem coordenou o projeto Foi tal e tal pessoa Olha o resultado que ficou Né Um depoimento aqui Do pessoal que fez Pega um depoimento Do cliente Sabe Faz um vídeo assim Do dia a dia Não precisa ser Olha o que aconteceu Aqui na base 2 Vou transmitir de novo Hoje a gente Foi assim Foi de instantâneo A gente fez isso Acho que de ontem Para hoje A gente fez uma postagem Sobre as Olimpíadas A gente procurou pessoas Que praticam Atividades físicas E aí Olha como que a gente uniu A gente falou Das Olimpíadas A gente falou Dos nossos funcionários E a gente falou Da empresa A gente falou Que a gente oferece O de impés Então a gente Em um post Falamos de 3 coisas Isso é marketing Isso é você se mostrar E mostrar Os seus profissionais Ó Saúde Bem estar Conheça o de impés Né Vem falando da Carolina Que faz crossfit Do Félix Que anda de bike Do Leonardo Que joga uma bola Da Marcela Que nada Da Mariane Que ela faz pilates E tudo mais Eu sei que ela dança Se não me engano Ela é dançarina Do ventre também Né Olha só que tipo De conteúdo legal Né Eu confesso Que a gente Peca um pouco Nisso aí Mas também Olha Declaração Por exemplo Uma declaração Como que é pra você Trabalhar na base 2 Só quem vive Presenciado cotidiano Sabe o quanto Que é valorismo Profissional Né Então Não é só Visibilidade da empresa É do profissional também Pra gente É ruim Porque Na área de TI Tá todo mundo Jogando laço No profissional do outro As empresas Ficam roubando O profissional Um do outro Mas com a saiba É o contrário Você quer que isso Aconteça Né Então mostre Quem que vocês têm aí Mostre o que vocês fazem Mostre a certificação Olha Não sei Quer ver Vou abrir a janela aqui Sei lá Pega o Lucas Lá Aqueles botes No Telegram Tipo assim Todo dia que você acorda Por exemplo Ele te traz As principais manchetes Do dia Olha só que legal Esse projeto Que o Lucas fez Utilizando Python Ele fez o curso Lá em tal lugar Olha aqui a Karen A Karen fez um curso De React Olha essa interface Que ela fez aqui Pra um aplicativo Né Eu acho que é esse tipo De coisa Que vocês querem mostrar É esse tipo de coisa Que as pessoas Vão estar buscando E aí quando ele clicar O recrutador Ou recrutadora Clicar no perfil do Lucas No perfil da Karen Eles vão ver tudo descritinho Tudo bonitinho E a primeira impressão É o que? Olha como essa pessoa É organizada Olha como essa pessoa Se apresenta bem Então eu acho que O caminho De uma página profissional Da Saiba Com a ideia de vocês Eu acho que casa muito bem No sentido de vocês Mostrarem o que acontece Aí dentro E os profissionais Terem os perfis Bem alinhadinhos Pra cair na busca boleana Da gente Entendeu? Eu amei todas as dicas Muito obrigado mesmo Por essas chaves Que você tá dando pra gente Aí abrir porta Aí Eu queria Também não queria ficar Monopolizando com as perguntas Mas eu tenho uma pergunta Sobre soft skill E sobre bandeiras vermelhas Assim Coisas que Isso aí é até um pouco Da experiência Mas eu percebo que O soft skill Ela é uma coisa Que muitas pessoas Eu acho que Que são novas no mercado Não valorizam Como deveriam valorizar Elas subestimam O poder do soft skill E às vezes Elas vão se sentir Na vontade Na empresa E elas esquecem Que elas são No ambiente empresarial E vão cometendo Algumas pequenas atitudes Que te colocam com o pé Atrás Com a pessoa Sim Então tem um soft skill Mais óbvios Que é por exemplo Uma comunicação mais Uma comunicação mais clara Usando um português Mais formal Não mais formal E tem outros Que estão muito ligados A questão Por exemplo Da pessoa Às vezes Passar dos limites Numa brincadeira Fazer uma brincadeira Para além de mais Ou Achar que tem Uma incerta intimidade Com o chefe Ou alguma coisa assim Dentro de uma empresa Isso no caso Da saiba Já não aplica tanto Porque a gente tem Uma A gente busca E tem essa proximidade mesmo Mas no caso Uma empresa Na qual eu trabalho mesmo Eu vejo que alguns Colegas meus Pecam nisso De ter uma De criar uma intimidade Ali que não tem E criar algumas situações Meio complicadas O que você tem Para dizer Sobre esses soft skills E sobre o desenvolvimento Dessas habilidades E você conhece Você tem algum exemplo De alguma coisa Que te fez Não contratar uma pessoa Porque você foi Trocar ideia com ela Ela falou alguma coisa Ou fez alguma coisa Que você falou assim Não Esse cara não rola Ou essa moça não rola Porque Eu acho que A gente precisa Ir lá atrás No sentido de Quando você Está inserido Numa sociedade capitalista E você se submete A vender o seu tempo Você está vendendo O seu tempo Da mesma forma Que a pessoa Que te contrata Está pagando Pelo seu tempo Então querendo ou não É uma troca Claro que No ambiente De trabalho Você cria Laços Você cria amizades Mas Vai do bom senso De cada um De saber O que pode O que não pode Mas aí Tem um outro ponto também Que é a cultura Da empresa Por exemplo Ai que fome Eles queriam alguém Que fosse legalzinho Da internet Eu sou mais ou menos Esse cara Mas eu não sou o cara Que eles buscavam Sabe Eu Eu não converso Emojo o tempo inteiro Sabe Então Vai muito da cultura Da empresa Na base 2 Por exemplo Nós do time de recrutamento A gente tem uma amizade Muito boa A gente troca ideia Bastante A gente não se conhece Pessoalmente Na verdade As duas meninas se conhecem Mas eu nunca fui na empresa Curioso né Mas Elas por exemplo Elas tem uma proximidade Né Então Um ponto por exemplo Que seria um red flag Hoje como funciona Sou eu e a Letícia Em cabeção do recrutamento E a Gabi Ela era estagiária Depois de 3 meses Ela foi efetivada A gente percebe Que a Letícia e a Gabi Por elas Serem mais próximas Terem já ido Trabalhar presencial E tudo mais A Gabi agenda mais Entrevistas pra Letícia Do que pra mim Talvez não seja consciente Né Mas isso acontece Então Isso seria um red flag Não Mas isso é um ponto Pra você prestar atenção Tipo O que que tá acontecendo Será que é porque As vagas são mais aderentes As pessoas são mais aderentes Pras vagas da Letícia Ou pras vagas do Vinícius Ou porque a Letícia Pede ela mais Ou porque eu peço ela menos Né É Teve uma pessoa Aqui no processo Eletivo Que me deu um red flag No sentido De que Eu percebi Que ela Era uma pessoa Muito incomodada Ela não tava Querendo Coisas novas E querendo ou não O problema É que a minha fala Acaba sendo tendenciosa Pra TI Né E eu acho que a ideia Da cyber É também Mais Mais do que isso Né E querendo ou não Isso pra TI Não funciona Cara Não funciona Não funciona mesmo Porque Você vai ficar Datado muito rápido Sabe Sai ferramenta Todo ano Se você não pega Pra estudar Pra fazer um projeto Você vai ficar Datado Você vai ficando Pra trás Isso aí É hard skill De manejo Mas isso diz De uma questão De adaptabilidade Daquele profissional E se E se aquele projeto Daquele cliente Acabar E eu colocar ele Num outro Será que ele vai Ficar de boa Será que ele vai Se sair bem E aprender uma coisa nova Será que ele vai Ficar tranquilo Saindo daquela zona De conforto Que ele tinha Né Isso me deu um red flag Eu falei Esse cara não tem Um perfil bom Pra adaptabilidade Tem uma ferramenta Que é muito legal É Ela chama DISC Né É uma ferramenta De avaliação Comportamental É uma teoria Baseada na 16 Na psicologia Cognitiva e comportamental Daquela teoria Das 16 personalidades Ele basicamente Compila em 4 grupos Eu não lembro de cabeça É executor Planejador Vou ter que consultar A internet Na verdade Disque é o seguinte É um perfil De dominância Influência Estabilidade E conformidade Ele vai Agrupar você Em dois desses Ele traz Ele traz um sentido Deixa eu Apresentar aqui Com umas imagens Aqui que eu acho Que vai fazer mais sentido A gente não usa Na base 2 Mas eu sei que A Solids Por exemplo Não sei se vocês conhecem É uma empresa Daqui de BH mesmo Eles tem um software De avaliação comportamental Baseado na metodologia DISC É muito legal Mas na base 2 A gente não vê muito uso Né Deixa eu abrir Essa imagem aqui Não sei se ela está grande Se ela está pequena Cadê o que eu preciso Aqui Ele pega Né Esse DISC Aqui No sentido de que Você tem Perfil de dominância Que busca resultado Perfil de influência Que busca relação Estabilidade Que busca colaboração E de conformidade Que busca precisão E aí Ele separa Esses perfis E diz de perfis Que são mais assertivos Que tem mais abertura Que são mais ponderados E que são mais controlados Então por exemplo Se você quer um vendedor Você busca um vendedor Para a sua empresa Você vai procurar Um perfil Que busca resultados E relacionamentos Né A metodologia DISC Ela vai trazer Dois perfis Que você tem mais um E um outro em segundo plano Então por exemplo Para um vendedor Resultado E relacionamento É muito válido Não que os outros Não sejam Mas é muito imprescindível Que a pessoa Seja motivada por isso E aí vamos pegar Uma outra questão Sei lá Uma pessoa que Trabalha sozinha Uma pessoa que trabalha sozinha Ela não pode ter um perfil De influência Ali Mais latente Porque ela é uma pessoa De relações Ela é uma pessoa Que não vai se sentir bem Ali fazendo o que ela está fazendo Né Numa questão ali De estabilidade Por exemplo Uma pessoa que busca Colaboração Você também não vai pôr ela Para trabalhar sozinha Né Então isso orienta a gente A traçar perfis comportamentais Para direcionar Para aquela equipe Então é legal No sentido de que Isso mensura Mas não Mas não é regra É no sentido de Te orientar A montar uma equipe Se você tem uma equipe Por exemplo De marketing Uma pessoa fica mais focada Pela cultura da empresa E a outra pessoa Fica mais focada Por ações comerciais Elas tem perfis diferentes Não é legal Você colocar as duas pessoas Depende do caso Claro Mas é interessante Você ter uma mixagem De perfis aí dentro Porque um integra o outro Entendi E um nivela o outro Querendo ou não Tá É Eu fui um pouco além Eu acho que Talvez eu falei até demais Não, não Foi excelente É bom saber que Essas coisas são utilizadas E é até interessante A gente buscar saber Onde a gente se enquadra Tem algum teste online Para a gente saber Tem uns testezinhos online Disque Metodologia Disque Vou dar uma procurada Talvez eu mando lá No grupo do pessoal lá também Se o pessoal tiver interesse Como já está dando quase sete horas Eu vou encerrar minhas perguntas Mas se alguém tiver alguma coisa Para perguntar Pessoal A gente vai criar Como a gente já tem o LinkedIn Da Saiba Vai começar a divulgar Assim que vocês criarem o SEO A gente vai associar A Saiba mesmo Ao nosso LinkedIn Para poder fazer a divulgação De tudo que for ser feito E é da nossa intenção Divulgar o máximo possível Do que for feito Então a gente já tem coisas Para ser divulgados Por exemplo O João Ele já fez O João eu posso falar Porque ele trabalha no comercial comigo Ele já fez alguns cursos Ele já tem certificado Já dos cursos que ele fez A gente vai postar lá Legal Os membros das outras diretorias Também que terminaram o curso E conseguiram certificados Vai ser divulgado lá Que esse curso foi concluído Nossa parceria com o Motim Que a gente conseguiu recentemente Vai ser divulgado Os cursos também Então a gente pretende ter isso Porque Isso até É a última pergunta Que eu ia fazer Acabei esquecendo Mas Antigamente Antigamente sim Dois anos atrás A gente fazia Para poder conseguir emprego A gente cadastrava No vagas.com Cato E era aquele monte de coisa Você pagava uns Não pagava outros E ficava nisso assim E funcionava Sim Mas hoje em dia eu vejo Que o LinkedIn Incorporou tudo isso Exato Para uma pessoa Que procura emprego Você acha que o LinkedIn Basta Ainda é válido Ficar divulgando Mandar e-mail Currículo por e-mail Entregar currículo Na mão do gerente Abre vaga Cadastrar no vaga.com Ou você acha que o LinkedIn Hoje em dia Já consegue ter essa O LinkedIn funciona Mas se tipo Vem uma indicação direcionada Igual na base 2 A gente sempre dá uma atenção Para esses perfis Que vêm indicados Entendi Mas Ao meu ver O LinkedIn É o suficiente Mas Eu acho que tudo agrega Você não pagando Para isso Porque tem coisa de graça E se você está procurando emprego É porque você está precisando de grana Convenhamos Com certeza Então a gente pretende Dar um Por ser o foco da Saiba Ter essa Auxiliar o físico Na carreira profissional A gente pretende Dar uma atenção muito grande Ao LinkedIn Então pessoal Segue os conselhos do Viníci Vão criando os perfis Aqueles que tiverem A dúvida Quiser que o Viníci Dê uma olhada Ele já se comprometeu A dar uma olhada Dar umas dicas E tudo mais Vamos fazer isso E em breve A gente vai ter lá A postagem Daqueles que concluírem Os seus certificados O responsável Pelo LinkedIn Vai ser definido amanhã Na reunião dos diretores E nós vamos enviar O nome lá Para vocês poderem enviar Tudo que for concluído Para essa pessoa Poder divulgar Para vocês E no mais é isso As demais informações Que eu falei No começo da reunião A gente vai detalhar Mais no grupo Dos membros Da Saiba E eu agradeço Demais da conta A presença do Viníci A boa vontade O tempo Porque é uma sexta-feira Já são sete horas da noite Ele está aqui com a gente Ajudando a gente No nosso processo Então é uma grande ajuda Gratidão eterna Aí Viníci E agradeço também Vocês que chegaram até aqui Que vieram Que assistiram Que deram essa atenção Muito obrigado pessoal Vai rolar agora O Como é que fala O Happy Hour da Saiba Lá no Discord Viníci está convidado A participar do Gartic Com a gente Vamos lá jogar um Gartic Quem quiser tomar uma cerveja Também Já deu sexta-feira Sete horas Já passando a hora De a gente tomar uma E está todo mundo convidado E é isso gente Agradeço demais Pela Pela presença Alguém tem alguma dúvida Alguma coisa Que queira Mas a gente encerrar 5% Eu só queria perguntar Uma coisa Você tinha falado Lá das competências Assim tal Que a gente pode colocar Tem como as pessoas Recomendarem Sobre essas competências Igual por exemplo As soft skills Se eu colocar por exemplo Lá É liderança Tem como alguém Me recomendar Quanto a isso Sim O LinkedIn Quando é de ferramentas Tipo Office Coisa do tipo Você consegue até Fazer um testezinho Para provar Que você tem competência Naquilo Então as coisinhas básicas Tipo Office Word Excel PowerPoint Tem como E também Soft skills Também tem como A pessoa te colocar Igual me colocaram Com recrutamento Gestão de pessoas E coisas do tipo Tem sim Entendi Entendi E você acha que Que os recrutadores Olham mais o perfil Assim Se a pessoa fez o teste Para comprovar Ou isso não Em algum Em ferramentas Você tem a opção De colocar Mas você tem a opção De comprovar Com o teste Particularmente Eu confesso Que eu olho Mais certificação Do que isso Tá Mas como eu falei Eu acho que Tudo agrega Tudo agrega Principalmente Para vocês Que estão super abertos Ao mercado de trabalho Tá Beleza Obrigada Mais alguma pergunta A gente aproveita o Vinícius aí Pede tempo não Bom Eu não tenho Nenhuma pergunta Mas gostaria de agradecer Bastante ao Vinícius Foi muito bom Obrigada Viu Agora eu estou olhando Para o LinkedIn Com outro olhar Dá uma mega força As vezes as coisas São até simples De mexer Mas a gente Se sente meio intimidado Para mexer Na ferramenta nova E leva um tempo Para você familiarizar E com essas dicas Eu acho que Para mim Foi excelente E assim gente Querendo ou não Aquele papo de coach Do LinkedIn Ninguém merece E tem Mas Não levem por aí A ferramenta é muito útil É conexão É mercado de trabalho Eu conheço gente Que foi para fora do país Por causa de LinkedIn Funciona Funciona mesmo Não estou falando Que faz milagre Mas funciona Eu espero que todo mundo Me adicione o LinkedIn Eu quero ver todo mundo Com um perfilzinho bonitinho Se tiver com dúvida Pode me chamar lá Não tem problema Eu posso colar o link Aqui para vocês Também no chat Porque assim Como eu falei Tudo agrega Seja uma experiência Que vocês acham Muito relevante Ou que talvez Vocês não achem Tão relevante Pode ser que seja Relevante Para quem Esteja recrutando E aí Caso alguém Tenha alguma dúvida Sobre montar O perfil Alguém tem uma Pergunta adicional Que surgiu depois Cola lá Pode me adicionar Não tem problema Não tem problema Eu estou super aberto A trocar ideia Eu acho que a ideia Da Saiba É uma proposta Muito válida Muito nobre Também Eu acho que todo mundo Aqui é bom em alguma coisa Eu acho não Tenho certeza Que todo mundo aqui É bom em alguma coisa A questão é que Vocês tem que fazer As pessoas Encontrarem Essas suas habilidades Essas suas competências As pessoas perceberem Que vocês são bons Nessas coisas Exato Exato É tudo marketing É tudo marketing Queria agradecer Tá gente É sempre legal Trocar uma ideia Principalmente Com pessoas Que estão aí Curiosas Sobre o mercado de trabalho Tem gente aí Que já trabalhou Tem gente que não trabalhou Então Eu acho que Tudo é válido Tudo agrega Eu prezo muito Por esse momento aqui Agradeço De coração Pelo convite Do Daniel Do Lucas Do pessoal aí Da gestão Da Saiba Se precisar De mim de novo Tô aí Tá E eu espero Falar menos Da próxima vez Não gente Eu tô grato demais Com o quanto você falou Você tá doido Eu acho Eu tenho certeza Você contribuiu muito Com o nosso Nossa jornada profissional O LinkedIn Querendo ou não Hoje em dia Ele é uma ferramenta Talvez a principal Ferramenta Pra carreira da pessoa Pra ser contratado Pra se inserir E pra se relacionar Profissionalmente Você faz Bastantes Contatos Você faz Bastantes conexões Por lá Conexões de verdade Faltou a palavra Que o pessoal usa Quando você faz Um networking Você faz Um networking Por lá Conhece coisas novas Eu vejo muita notícia Interessante Que me ajuda muito No LinkedIn Sobre Ah, tal empresa Foi comprada Tal coisa aconteceu Tal equipamento Foi inventado E eu acho Que é uma rede social Que às vezes O pessoal tem um pouco Pé atrás Ou se sente intimidado Mas que vale a pena Você frequentar ela Tanto quando você Frequenta o seu Facebook Seu Twitter Ter ela como uma Meia rede social Porque Quanto mais velha A gente fica Mais o profissional Toma as nossas vidas Mais parte De nossas vidas A gente É carreira profissional E a gente tem que ir se A bocada do capitalismo Vai só mordendo Cada vez mais forte Vai ser cada vez mais engolido É tipo isso É, faz parte Faz parte E traz coisa boa também Para a vida da gente A gente consegue Beleza Show Vinícius, muito obrigado Obrigado pessoal Pessoal, se cuidem aí Nessa pandemia Fora Bolsonaro Todo mundo vacinando em breve Abraço Abraço Muito obrigada Tchau, tchau Eu tô mal com fome Eu vou comer Vocês não me dão comida? Ainda A gente ainda manda um iFood Pra vocês ainda É só ter fé Quero Preciso pra já Tchauzinho, gente É, meu filho Você tem Você tem a probleminha Pra você fazer Porque tem que escrever Pra caralho, mano Eu vou fazer agora aqui